Hoje nós vamos estar fazendo uma florzinha de pérolas, é uma versão daqueles lacinhos que eu venho fazendo aqui no canal mas eu acho que já tem em vários canais já aparecido, eu não sei se é igual, mas eu fiz para vocês com muito carinho e eu espero que vocês gostem. E não esquece de estar se inscrevendo aqui no canal, deixando o seu like, comentando também o vídeo isso é muito importante para estar ajudando no crescimento do canal. Então, vamos lá para a nossa aulinha. A gente vai estar fazendo hoje, é bem simples de fazer, mas fica muito linda. Olha como que ela fica mais de pertinho para você estar vendo. Deixa eu ver se dá para focar mais. Isso assim. E também fiz ela na pérola craquelada, essa aqui ficou diferente, no vídeo eu mostro vocês, está vendo? Toda craquelada e branca. Para fazer essa florzinha eu usei pérolas número 3 na cor branca, também pérolas número 4 na cor branca, usei pérolas número 6 na cor branca, também usei pérolas 10 na cor branca, 1 metro e meio de linha de nalho 40 milímetros, agulha bem fininha, alicate para estar cortando, 35, 40 milímetros, nossa, caiu uma pérola. Tirei 1 metro e meio e 6 pérolas número 6. Eu vou, já coloquei aqui na minha linha, vou deixar uma linha menor e a outra maior. Olha, eu vou amarrar agora. Vou fazer um nó e amarro. Agora, eu vou fazer isso aqui, ó. 1, 2, 3. Fez isso aqui, puxa aqui bem puxado. Tá vendo? E vamos colocar essa ponta aqui, ó, na minha linha, na ponta maior. Olha, já tô passando aqui, eu vou colocar mais um pouquinho. Isso, ó, ficou essa quantidade aqui na minha agulha. Agora, vamos tá escondendo o nó dentro da pérola. Passa aí dentro de duas pérolas, pra mim tá escondendo o nó, pra gente tá começando a fazer a outra trama. Listo, ó. Puxa aqui bem. Se quiser passar esse nylon aqui, ó, essa ponta menor, pode passar dentro das pérolas primeiro, pra depois tá cortando, igual eu vou fazer aqui. Que é essa pontinha aqui, nós não vamos usar mais. Opa. Tá tendo trabalho de passar aqui, porque... Listo. Cadê, gente? Listo, olha. Isso, saiu aqui. Eu vou tá cortando a pontinha menor, não a ponta grande, tá? Ó. Corto. E vamos tá começando a trabalhar com esse fio aqui que está na agulha. Não, será que eu cortei? Ai, gente, eu acho que eu cortei lá, mas... Vamos, tá bom. Eu já cortei a ponta menor e vamos trabalhar com essa ponta aqui maior. Eu vou colocar uma pérola 10. Uma pérola 4. Outra pérola 10. E outra pérola 4. E outra pérola 10. Listo, ficou assim. Agora, vamos tá passando a linha. Tá vendo a linha? Não tá saindo aqui desse lado da pérola? Olha, tá aqui. Não tá focando, né? Isto, olha como é que tá. Aí, eu venho aqui ao contrário. E passo a minha agulha. Feito isso aqui, eu vou passar a minha agulha em mais uma pérola. E vou colocar mais uma pérola 10, uma pérola 4, outra 10 e outra 4. Se você achar que eu estou rápido falando a quantidade de pérolas, é só você pausar aí e colocar aí. E depois, continuar assistindo de novo o vídeo, viu? Olha, agora vamos tá passando... A minha agulha aqui dentro dessa pérola 10. E dentro dessas duas pérolas número 6 aqui. Seguro aqui, puxou, ficou assim. Agora, de novo, vou colocar uma pérola 10, uma pérola 4, uma pérola 10, uma pérola 4. Feito isso aqui, eu vou tá passando de novo dentro da minha pérola 10. Agulha, tá vendo? Passei dentro da 10. Vou passar aqui dentro dessas duas pérolas 4, 6. Quer dizer, tô errando. Passei aqui, puxo. Ficou assim. De novo, vou fazer a mesma coisa. Colocando pérola 10, a pérola 4, 10 e 4. Ficando assim. Vou vir aqui na pérola 10 novamente. E já vou passando em mais duas pérolas número 6. Que é, olha, dentro dessa, dessas duas 6 e puxo. Já tá quase fechando essa florzinha aqui. Agora, eu vou colocar outra pérola 10. Uma outra pérola 4. Outra 10. Cadê? Deixa eu ver. Colocamos essa quantidade de pérolas. Agora, vamos passar minha agulha aqui dentro da 10 novamente. Dentro de mais uma pérola número 6. E vamos puxar. Feito isso aqui. Agora, eu vou tá fechando essas pérolas aqui. Eu só vou passar minha agulha dentro da pérola 6. Passei dentro da 6 e já estou passando dentro da pérola 10. Aí, é só puxar aqui. E fica dessa maneira aqui. Aí, eu vou colocar uma pérola 4. Agora, vai ser assim. Uma 10. E outra 4. Feito isso aqui, eu vou passar minha. Vamos passar a agulha dentro da pérola 10. Vou passar aqui primeiro. Olha, passei dentro da pérola 10. E logo em seguida, tem a pérola número 6. Que é essa daqui. Tá vendo aqui? Com a ajuda de um alicate. Não esse aqui, que é perigoso você confundir e cortar a linha. Tô usando esse, que eu não encontrei o outro. É alicate ponta achatada. Que eu sempre uso. Ó, feito isso aqui. Vou passar mais uma vez a minha agulha aqui dentro. Passei. Agora, vamos estar fazendo esse detalhe aqui. Olha, pra começar a fazer o detalhe aqui nessa florzinha. Nós vamos estar precisando de colocar 7 pérolas aqui na nossa agulha. 3, 4, 5, 6, 7. Ficando assim. Meu bebê está participando também da aula. Aí, eu vou passar a minha agulha dentro dessa pérola número 10. Passei. Vou colocar mais 7 pérolas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiz isso aqui. Vou passar aqui novamente. Olha. Tá vendo? A minha agulha não tá saindo nessa. Deixa eu chegar mais perto. Certo? Isso. Olha. A minha agulha tá saindo nessa 10. Eu vou entrar na mesma pérola número 6. E puxo. Vai ficar assim. Agora, eu vou passar a minha agulha dentro da pérola 6. 2 aqui do lado. E vou colocar 7 pérolas. E vou colocar 7 pérolas. Vou passar aqui dentro da pérola 10. Agora, eu vou colocar... Olha. Já aqui, desse outro lado, eu vou colocar apenas 6 pérolas número 3. Só 6 pérolas, viu? Olha aqui. Deixa eu chegar aqui mais pra cá. Opa. Opa. Para de... É... Meu bebê está participando da aula. Senta aqui e espera. Senão, você não vai poder participar. Tá. Olha. Em vez da gente tá entrando na pérola... Deixa eu ver por quê. Isso. Em vez de entrar na pérola número 6, que é essa daqui, a gente vai entrar aqui primeiro dentro dessa pérola número 3. Entramos aqui, ó. Segura aqui e puxa. Isso. Vai ficar assim. Tá vendo? Aí, eu vou... Agora que eu passo dentro da minha pérola número 6. Tá vendo? Passei aqui dentro. Só que agora, eu vou passar... Podia até passar aqui dentro dessa 3, mas eu não vou passar, que não vai dar esse efeito bonitinho aqui. Então, eu vou passar direto aqui pra dentro da pérola 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não. 7 pérolas. A pessoa tá meio doida aqui. É 7 pérolas. Porque a gente vai passar desse outro lado aqui, vindo pra cá. Olha. As 7 pérolas é pra fazer isso. Agora que eu vou colocar as minhas 6 pérolas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vim com isso na minha ideia, foi agora, ó. Na hora que eu fui gravar vídeo, eu não ia fazer assim, não. Olha como que eu tava fazendo. Deixa eu ver. Olha aqui como que eu tava fazendo e ela ficava meia tortinha. Aí, eu ficava meia tortinha aqui e eu não gostei muito do resultado. Aí, eu coloquei as 6 pérolas. Passo aqui primeiro dentro da minha pérola número 3, nessa última aqui. Passo aqui. Agora, eu vou e passo dentro da pérola número 6. Puxa bem pra ficar bem bonitinho. Vou passar na próxima pérola número 6 aqui. Feito isso, vou colocar 7 pérolas aqui na minha agulha. Pérolas. Passo aqui dentro da 10. E agora, eu vou colocar 6 pérolas. Olha, 3. 4, 5, 6. Mas que essa pérola é fácil de fazer e tem muitas aí nos canais, é, que parece, né? Mas eu quero fazer devagar pra quem é iniciante. Olha, eu coloquei 6 pérolas. Venho aqui e coloco. Passo aqui dentro dessa pérola número 3, tá vendo? Passo aqui. Passo aqui dentro da pérola número 6, a próxima. Isso. Olha como que ficou. Tá ficando. Aí, eu vou passar dentro de mais uma pérola número 6. Isso. Agora, nós vamos estar colocando mais 7 pérolas aqui na agulha. 7 pérolas aqui. Tá desfocado? Deixa eu olhar. Isso. Coloquei. Vou passar próxima essa pérola 10. Próxima não, né? Vindo pra cá. Aí, agora eu vou colocar mais 6 pérolas. Olha, aqui eu já coloco as 6 pérolas. E vou passar dentro da pérola número 3. Primeiro, olha, passo aqui. E puxo. Tá vendo? Puxo aqui primeiro e vou passar dentro da pérola 6. Da próxima. Deixa eu chegar aqui perto. Nossa, nem percebi que tava longe. Olha. Passo aqui dentro da 6 grande. Vou passar minha agulha nessa próxima aqui, número 6. Com a ajuda de um alicate ponta achatada, você puxa a agulha. Essa aqui é de corte. Eu falo achatada porque é o certo tá usando nesses trabalhos. E vou passar aqui dentro da pérola número 3 agora. Porque nós estamos terminando já. Passei aqui. Venho aqui e coloco mais 6 pérolas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa! Dá uma coisa. Olha, 6 pérolas. Coloquei as 6 e vou passar aqui dentro. Tá vendo? Dentro dá 10. Ficou assim. Agora, vamos terminar de fazer esse lado aqui. Terminou e nós vamos fazer o detalhe aqui dentro. Pra depois a gente colocar a pérola aqui no meio. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Fiz isso aqui. Vou passar dentro da pérola número 6, número 3. Tá vendo a branquinha primeiro? E puxo. E puxo. Ó, puxei. Vou passar a minha agulha aqui dentro da pérola. Só dentro da pérola número 6. Tá vendo? Tô passando. Não é na 3, não. Isso. Olha como que tá ficando. Tá ficando bonitinho. Aí, vamos passar a nossa agulha aqui dentro dessa 10 aqui do meio. Olha, nessa do meio aqui. Vamos passar dentro dessa pérola 4. Somente dentro da pérola 4. E vamos colocar 4 pérolas. 3, 4. Tá vendo? Coloquei. Se você quiser colocar apenas 3 pérolas aqui, também pode. Mas eu quis colocar 4 pérolas, que pra mim vai ficar mais bonitinho. Mas vocês experimentem aí como vai ficar. Isso aqui é apenas uma ideia pra vocês e vocês criem suas... Como é que fala? Criatividades, né? Olha. Coloquei 4 pérolas, número 3. Agora, coloquei mais duas pérolas, número 3. Aí, eu vou segurar a minha linha aqui, olha. E vou deixar uma pérola aqui pra cima. Tá vendo? E vou passar de cima pra baixo, olha. Cadê? Tô sem óculos. Olha. Passei de cima pra baixo. Tá vindo pra cá. Eu seguro essas pérolas aqui, ó. E puxo. Depois, é só segurar essa pontinha aqui, ó. Tá vendo? Segura a pontinha. Puxa. E vai lá pra baixo. Olha. Já fica apertadinha aqui. Agora, eu vou colocar mais 4 pérolas. E vou colocar, passar a minha agulha dentro da pérola 4. Feito isso aqui, eu vou pegar uma pérola pequena, vou passar aqui dentro. Se você não quiser passar, não tem problema, que quando você for costurar, ela vai ficar assim. Tá vendo? Olha, vai ficar assim. Ela foi feita e ficou desse jeito assim, ó. Tipo, uma botijinha. Mas, se você não quiser, igual essa aqui, é só fazer igual eu estou fazendo aqui. Listo. Coloquei minha pérola 3. Agora, eu vou começar de novo. Colocar 4 pérolas. Colocar 4 pérolas. Mais 2 pérolas número 3. Tá vendo? Passei aqui. Puxo. Igual eu falei, ó. Sempre puxando aqui. E vou colocar mais 4 pérolas. 1, 2, 3, 4. Vou passar dentro da minha pérola 4. Isso, olha. Passei aqui dentro da minha pérola 4. Se você quiser, igual eu falei, passar mais uma pérola aqui, pode. Mas, se não quiser, não tem problema. Eu vou querer passar. Passei dentro da pérola número 4. Isso. Ficou assim. Conserta aqui. Olha, depois vai ficar consertadinha, bonitinha, assim mesmo, tá? Vamos fazer a mesma coisa. Colocar mais 4 pérolas. Olha. Coloquei aqui as 3... As 4 pérolas número 3. Vou colocar mais 2. E vou lá pra baixo. Tá vendo? Aí, eu vou deixar uma aqui pra cima. E vou descer, olha. De cima pra baixo. Ela enfiando. Tá vendo aqui? Segura elas aqui, ó. E puxo. Na hora que chegar aqui juntas, essas duas, eu só seguro essa pontinha aqui de cima, olha. A de cima. E vou puxando. Deixa eu consertar. Eu puxo aqui. E ficou já arrumadinha. Venho aqui e coloco mais 4 pérolas. 1, 2, 3, 4. Coloquei. Vou passar aqui dentro da minha pérola 4. Vou colocar mais uma pérola número 3. E vou passar aqui. E vou passar aqui. Isso, ficando assim. E vou vir aqui fazer a mesma coisa. Com as pérolas 4. 2, 3, 4. Vou colocar mais 2 pérolas. 1, 2. E vou deixar uma aqui pra cima. E vou entrar apenas em outra. Ô, gente. Tá fazendo barulho aqui. Mas tá um vento muito forte aqui. Viu? Opa. Olha. Faço isso aqui, ó. Puxo bem. E agora eu vou colocar mais 4 pérolas. Coloquei mais 4 pérolas aqui. E vou passar dentro da minha pérola 4. Hum. Olha. Eu vou adiantar aqui. Porque é o mesmo passo a passo. Que faz aqui. Vai fazer os outros. Se eu também tenho ensinando, fazendo os lacinhos, tudo a mesma coisa. Esse detalhe aqui. Certo? Eu vou fazer e... Volto aqui. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Já terminei aqui, tá vendo? Já passei aqui na pérola 4. Agora, vou entrar aqui dentro dessa pérola 10 aqui do meio. Vamos enfiar a agulha aqui dentro. Deixa eu só experimentar um negócio aqui, gente. Aqui já tem bastante linha. Então, eu vou passar aqui desse outro lado. Aqui desse outro lado eu já não tenho. Listo. Passo aqui, venho aqui e coloco uma pérola. Pode ser qualquer cor, mas eu vou colocar essa branca aqui pra ficar mais bonitinho. Coloquei aqui, tá vendo? A minha linha tá saindo aqui nessa pérola. Deixa eu focar mais. Olha, saindo aqui. Eu vou fazer de um jeito agora que vai pra lá. Vai ser assim. Agora, eu vou passar a minha agulha aqui nessa pérola. Passei, vai ficar a desse jeito aqui. Tá vendo? Ficou bem bonitinha, organizadinha aqui. Olha que linda que ficou, gente. Ficou bem feita. E trabalho bem feito é muito bom. Olha, agora vamos estar fazendo o arremate. Olha, eu vou lá pra baixo com minha linha, com minha agulha. E vou deixar, e vou segurar aqui, ó. Vai ficar essa pontinha aqui. Tá vendo aqui? Aí, eu vou voltar aqui do outro lado. Aqui por baixo, ó. Aqui do outro lado já. E vou fazer o arremate. Hum, tá vendo? Ó, fiz uma vez. Vou fazer a mesma coisa. Vou lá pra baixo. Segura aqui essa pontinha. Vou subir aqui do outro lado. E já passando. Olha. Aqui dentro. Vou fazer mais uma laçada aqui. E vou esconder a minha linha. Se der pra esconder dentro da pérola, pode. Que vai dar. Se não der, sabe o que vocês vão fazer? Então, o jeito pra enfiar vai ser nessa pérola aqui, ó. Dez. Listo. Listo. Puxando pra cá. Tá vendo? O nó ficou escondido lá, ó. Não vai aparecer. Tá vendo? Essa foi a nossa aulinha. Se você quiser fazer mais algum arremate aqui também, pode. Não tem problema. É a segurança sua. Olha. Vou fazer mais uma vez. Mais uma vez aqui. E já posso estar cortando a nossa florzinha. Vai ficar assim. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se tiver gostado, não esquece de deixar o seu like, comentar e compartilhar. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.